Fala família, tudo bom? Essa década de 20 vai ser muito proveitosa para as motos de baixa cilindrada na faixa entre 300 e 400 cilindradas Vai ser um período muito profícuo para as montadoras, fabricantes De vender muita moto aqui no Brasil E aí eu não estou falando lá fora, tá? Essa minha análise é focada no mercado nacional Visto que com essa pandemia, alta nos valores, alta no dólar Tudo isso gerou um aumento de preço absurdo das motos na faixa das 300 a 500 cilindradas Vamos colocar até as 500 também E aí quando a gente vai para 500 cilindradas eu já considero média E aí pessoal Presta sua atenção na safra que vem aí A partir do ano que vem, muito provavelmente teremos A Teneré 300 ou a T3 Ou o Teneré 320 A gente não sabe ainda como é que a picola de chuchu vai nomeá-la Eu não faço a mínima ideia Talvez eles coloquem T3, né? Como eles chamam a T7 Ou chamem de Teneré 300 Que vem Uma moto na pegada da Teneré 700 Não acredito que venha com muita eletrônica Ou quase nenhuma Torço para que venha com pelo menos aí uma suspensão invertida Que venha com um belo painel bem completo E que principalmente tem economia Que o picola de chuchu ele mude a relação da moto Também mude o mapa de injeção Para que traga mais economia, maior autonomia para essa motocicleta Porque se eles acertarem essa relação De eficiência energética Essa moto vai vender muito Porque esse motor 320 Como muitos se enganam, acham que eu não gosto Ele é um motor bom, potente, tem bom torque Mas ele peca pela falta E a péssima eficiência energética Mas eu acredito que essa moto Ela vai vir muito bonita Vai vir básica Cara Mas se a Yamaha acertar a mão Nesses quesitos de economia Design Que eu acho que ela vai vir linda Vai vir matadora E um preço bom Essa moto vai vender muito Outra aposta É na Zontz T310 E aí vocês sabem Que a Zontz está vindo para o Brasil Através da JTZ Quem deu essa notícia Inclusive esse furo foi O meu amigo Gabriel Bilmotoca Beijo Bil Aliás Se inscrevam no canal do Bil Na minha opinião Melhor canal de notícias Motociclísticas do Brasil É o cara que tem Furo de notícias Ele tem a notícia aí Na ponta Sempre o Bil Está à frente aí De vários Meios de comunicação Inclusive grandes O Bil está à frente Então a Zontz Vem com uma moto Muito tecnológica Confiável Inclusive vou colocar no card aí A entrevista que eu fiz Com os portugueses Inclusive com o mecânico Da Zontz Ele tem uma Zontz Inclusive esse mecânico Que eu fiz entrevista Ele tem uma Uma T310 E ele Falou um pouco Das vantagens Das desvantagens O que ele faz mais Manutenção lá na Zontz E eu fiz também Com o meu amigo Zé Varela Um beijo Vimax Rider E o meu amigo Manel Brito Beijão Manel Estou com saudade de vocês De fazer uma live de novo E essa moto Ela vem para o Brasil A JTZ vai trazer Já tem uma aqui Inclusive O Bill Ele soltou Essa notícia também Tem uma aqui Já em homologação As Zontz Vem através da JTZ A JTZ Está testando uma Homologando Mas Eu acredito É uma opinião minha Que isso vai depender Muito do dólar Se o dólar Continuar disparado Desse jeito Que eu acho Que não vai ficar Por muito tempo A JTZ Vai adiar A vinda das Zontz E só vão trazer Quando o dólar Estiver mais Estável Na faixa aí Dos 4,70 4,50 Mas do jeito Que está hoje Quase beirando Os 6 reais Está muito difícil E é compreensível Né galera A moto vai chegar Se o dólar Continuar desse jeito Essa moto Eles só vão poder Vender a 35 mil reais 35 mil reais Você pega Entre 30 e 35 Esse valor Você pega Uma CB500X E aí Quando a gente Fala de Zontz É uma moto Extremamente Avançada Mesmo sendo Uma moto De 310 cilindradas Você tem aí Seguindo os padrões Das motos clássicas Da Yamaha E algumas motos clássicas Do mundo também Resfriamento aí Do óleo No quadro O óleo passa Dentro Por dentro do quadro Para melhorar o resfriamento Carta é seco A moto que tem Balança de alumínio Detalhes Que Opa Aqui tem que sair devagarzinho Detalhes Que Só motos De Valor Alto valor Agregado Motos caras Tem E a Zontz Virar para cá Não sei se virar Com Painel TFT Que essa versão É bem cara Não sei Mas Pode ser É possível Mas de qualquer forma É uma moto Extremamente Avançada Comparado As suas Concorrentes E eu incluo A CB500X Tá A CB500X Tá no bolo E A Honda Por enquanto Só tem para brigar Nesse páreo aí Dessas motos Crossover Trail De Entre 300 E 500 Cilindradas A CB500X Que Vai se manter aí No páreo Por muitos anos A não ser Que a Honda Traga A Traga não Cria E lance Nos próximos Vamos falar aí Próximos 5 anos Que a gente está falando Da década Tá gente Vamos falar Da década De 20 Então Nos próximos 5 anos A Honda Pode lançar Sim Uma XRE 350 Ou XRE 400 Ou Reativar A marca Saara Ou Também De acordo Com alguns Inscritos Que torcem Também por isso Reativar A marca O nome Falcon Falcon E aí Eu não tiro Nenhuma Dessas Possibilidades São Nomes Fortes São Três Nomes Fortes XRE Saara E Falcon Se a Honda Se a Honda Lançar Relançar O nome Saara Eu acho Que vai ser Mais um tiro Certeiro Porque A gente está Falando de A gente está Falando de Teneré A gente está Falando de Zontes Estamos Falando também Já já Da Kawasaki Versus X400 Que eu vou falar Já já Mas vamos lá A Honda Muito provavelmente Vai trazer Como eu falei Num outro vídeo Provavelmente Vai lançar Um motor 350 Ou 400 Monocilíndrico Não acredito Que seja Um motor Bicilíndrico Eu acho Que vai ser Uma moto De produção Mais barata Porque a Honda Tem essa Essa prática De lançar Motos Nacionais Eu estou falando De projeto Nacional Não estou falando De projeto Gringo A CB500X Não é um projeto Nacional Então eu estou falando De um projeto 100% nacional Então se eles Lançarem Uma Saara 350 Ou uma Falcon 400 Nova Ou Uma XRE 400 Ou 350 Acredito Que a Honda Lance Motor Motor Monocilíndrico Básico Mas com Um design Matador E com Alguns opcionais Para poder brigar No mercado Infelizmente Cobrando caro Por isso Porque a Honda Tem essa mania A Honda Se acha O último Biscoito Do pacote Mas será Mas será Uma moto Também Matadora Se a Honda Fizer o trabalho De casa Vai Vai brigar Vai para a briga A briga Boa E também Tendo a CB500X Que está Dentro do páreo Até porque É uma moto De 50 cavalos Galera E aí quando a gente Compara a próxima Moto aí Que está Nessa categoria Que é a Versus X400 Ela tem 39 Ela tem 49 cavalos 39 é antiga Um motor 300 A Versus X300 Olha que brincadeira Pô bicho Não precisa fazer isso Pedestre passando Vocês viram né Por isso que eu falo A gente fica reclamando Do carro Mas olha O próprio motociclista Faz cagada Quase atropelou a moça Ele viu que a moça Estava passando Ao invés de ele parar E ter paciência Nada justifica Isso que esse cara fez Vamos lá Olha que isso Eu fico chateado Com isso cara Queima o filme Da gente Por causa de cagada Versus X400 Vai chegar aí Com 49 cavalos Vai brigar Feio Com a CB500X Vai chegar no valor Da Versus X300 Pode acreditar Vai chegar no mesmo valor Um pouquinho mais Só A Kawasaki Vocês sabem que eu Sou fã da Kawasaki Gosto muito da Kawasaki Ela tem por hábito Lançar motocicletas Com o preço Da linha anterior Ou um pouquinho mais O que eu acho Muito bom E aí o que eles fazem Na linha anterior Por exemplo A Versus X300 Eles baixam o preço É muito bom isso A Kawasaki tem essa política Eles já fizeram isso Tanto nos modelos anteriores 250 Quando lançaram Os modelos 300 Agora não acho Que eles vão fazer diferente Quando lançarem A Versus X400 Que na minha opinião Vai ser a moto Matadora Design Equipamento Também acho que não vai vir Com muita eletrônica Porque senão ela vai ficar Com preço proibitivo Aqui no Brasil Mas ela virá aí Para brigar Com a CB500X Então teremos aí Versus X400 CB500X Uma provável XRE 350 Ou 400 Ou Sarah 400 Ou Sarah 350 Ou uma Falco 400 Lançada pela Honda Pelos próximos 5 anos Teremos a Zondes T310 Teremos a T300 Do Picolé de Chuchu Que tá com atraso aí De no mínimo 2 anos Uma moto que demorou demais E eu espero que Seja um ponto assertivo aí Do Picolé de Chuchu Que lance direito Que lance uma moto aí Com preço legal E com um pacote bom E posso ter me esquecido De mais alguma marca A Suzuki Não, a Suzuki tá morta-viva Não vai lançar A Vestron 250 Esqueçam Essa moto aí É uma moto datada Ela 250 cilindradas Moto pesada Moto já foi Não vale a pena Aqui no Brasil Eles não tem como Trazer uma moto dessa Com preço competitivo Esqueçam Tá E a Hauju Não, Hauju ainda tá aí Engateando com o seu motor 300 Aí na sua DR300 Vai demorar Tá Então é isso pessoal Se eu esqueci de alguma moto Coloca aí Eu acho que nessa década de 20 Vai ser a década das trail Ou crossover De média De baixa média cilindrada O que você acha? Deixa a sua opinião Eu quero saber O que vocês pensam Sobre isso Eu tô chegando aqui Na KM Motoshop Porque eu vou pegar A jaqueta Da viagem É Patrocínio da KM Motoshop Como sempre aí Me apoiando E eu vim aqui Fazer o vídeo Vocês vão acompanhar Isso aí É o vídeo Que eu vou apresentar Pra vocês A jaqueta Que eu vou fazer A viagem Pra buscar a mala acabada Tá bom? Beijo pra vocês Deixa aí a opinião De vocês Tá bom? Quero saber O que vocês pensam Dessas motos aí Dessa década de 20 Quero saber também Qual que vocês acham Que vai ter aí A melhor saída Qual que vocês acham Que vai vender melhor E que vai ter aí A melhor aceitação Do público Deixa aí Na opinião Nos comentários Peço a vocês Participe da vaquinha Da Himalaya Malacabarda Tá aqui na descrição Do vídeo Por favor Deixa o like Se você gosta Do meu trabalho Quer ser membro Do canal Toca aí Seja membro Vai me ajudar muito Deixa logo o joinha Tá bom? Se você não é inscrito Do canal Considere se inscrever Um beijo Me siga lá no Instagram Os patrocinadores aí Que eu amo tanto Que me apoiam tanto Estão lá Eu tô sempre colocando As promoções Todos os dias E Acesse ChicoCepulveda.com.br Participe das infas Do canal CB400 1981 Lá Olha a Chiquinha Linda né gente Participe das infas Lá do canal Tá gente CB400 1981 Tá lá Participe Olha Tá linda Viu Isso aí quem fez aí Foi o Grau do Miltão Miltão do Grau Linda gente Sou apaixonado Por essa moto Beijo pra vocês Até amanhã hein